Opa galera, eu sou o Kanter Cruz pra vocês, dessa vez um novo vídeo aqui de Avatar a Guerra E galera, nesse vídeo de Avatar a Guerra eu vou dizer pra vocês aqui as minhas evoluções na série Sim, as minhas evoluções que eu já tô bem evoluindo aqui na série, já tô bem mais forte E como você pode ver, eu tô aqui com uma espada de ferro, uma picareia de ferro, porque eu tô quase quebrando, eu tenho que fazer uma nova e uma machada de ferro E eu também, como vocês viram eu tô no mesmo lugar do último episódio, eu fiz uma base e nessa base é meio escondidinha Então por favor, não contem pra ninguém, só pra quem vocês acham que é confiável pra mim entrar no time Então ó, essa base é por aqui, ó eu vou mostrar pra vocês, eu só vou mostrar, mas eu vou entrar lá depois também Aqui, essa é a base, ó, é bem aqui, nesses biomas aqui, mas por favor, não sai contando pra todo mundo, né galera Deixa eu fechar aqui, ó, e essa aqui é a minha base, é bem simplesinha, só fiz mesmo pra conseguir ter um lugar pra guardar meus itens Aqui tá meus minérios, ó, eu não consegui nenhum diamante na minha mineração, ainda pelo menos, né Aqui tá meus blocos, aqui tá comida, né, que eu tenho bem pouquinho Aqui tá meus scrolls, que eu consegui matando airbender E eu, eu devo dropar um universal E uma coisa, se vocês querem que eu desbloqueie meus poderes nesse episódio, ó Nesse episódio que eu desbloqueie meus poderes, já comenta E peraí, já tem um poder aqui desbloqueado Não, não, isso eu quero ver Peraí, peraí Pera, não, daqui a pouco a gente usa Peraí, daqui a pouco a gente usa Ó, e aqui aqui também tem nada Aqui não tem nada Ah não, aqui tem meu escudo também Aqui ó, meu grande escudão aqui ó Pra mim, tá assim ó Tô, tô Tô, tô Entendeu? Aqui eu vou usar isso na guerra também pra Vamos dizer que isso é mais forte, né Eu não posso deixar essa guerra me parar Aí aqui tem, é, basicamente é isso meus baús Aqui é de ferramentas, aqui é de Eu não sei o que é aqui ainda Aqui é de scrolls Aqui é de comida Aqui é de bloco E aqui é de minério Então é E uma coisa, se vocês querem Mais vídeo avatar Já comenta aí, deixa o like Porque lembrando que tem uns vídeos Todo dia no canal Ó, meio dia Eu sei que esse vídeo está ainda atrasado Mas é Mas é todo dia Às 11 horas aqui no canal Eu falei meio dia Mas é às 11 horas Então Comenta Se vocês querem mais vídeos Isso aqui Que eu posso trazer pra vocês Ó, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai subir aqui E ver esse poder novo Esse novo poder aí Que eu vi aqui Olha Mano Eu controlo O bloco de terra Eu controlo O bloco de pedra Ou de terra Olha que maneiro Veio Ó É muito louco Aí eu já toco aqui Ó Pão E ele cai ali na água E fica ali Então isso aqui deve dar um dano Surpreendente Pera Eu quero ver o negócio aqui Tudo bem Eu não sei quando Calma Mano Eu toco ele tão longe Ó Olha Ele vai muito longe Veio Pera aí Mano Olha onde ele caiu Não, não Ele vai muito longe Eu pensei que era tipo Não era tão longe assim Mas é muito longe Veio Nossa Ali ele foi Ele foi Volado Que eu não queria Mas tudo bem Deixa eu testar mais esse ataque Calma E Foi Olha Mano Na guerra Isso aqui vai ser útil Na guerra Isso vai ser muito útil Então se vocês querem ver Se na guerra Comenta aí Ó Pera aí Que eu vou apertar o K Pra ver O meus poderes Eu tenho que esse aqui Só que eu preciso de um scroll Tá Eu preciso de um scroll Deixa eu ver Esse daqui Vamos ver Qual que eu quero Qual que eu desbloqueei Acho que eu vou nesse Acho que eu vou nesse aqui Vamos lá Vamos pegar o scroll Cadê Ah tá Tá por aqui Deixa eu Vamos lá Vamos pegar o scroll Tá O scroll é o número baú Vou pegar dois Que acho que já tá bom demais Que é usar habilidades Que eu posso Desbloquear Ó A gente vai apertar o K Agora Isso E agora a gente vai Na habilidade que a gente queria Que era Essa daqui Que eu achei ela bem maneira Então eu já vou Desbloquear ela E a gente desbloqueou agora E ela vai ser O Y Que é Bom né Então ó Y Calma Nossa pera aí Se eu segurar Não pode nem Pera aí Deixa eu descer ali Que eu acho que eu entendi Como é que ela funciona Já Eu acho que eu já entendi Como é que essa habilidade Funciona Já Ó Eu vou fazer aqui Ó Calma Olha que maneiro Véi Mano Isso vai ser muito OP Isso vai ser Muito OP na guerra Só que a guerra Não pode ser em lugar de neve Que se não Me ferra né Véi Porque tem a neve Ela atrapalha O meu espinho Agora deixa eu ver Outra habilidade Que vem a desbloquear Eu pensei nessa aqui Que Eu quero muito ver Como é que ela é Eu vou Eita Calma Isso E eu desbloqueei ela agora E ela vai ser O Tá Vamos lá Vamos ver Tá Eu não entendi Sinceramente Não entendi Eu vou ali Num lugar mais Amplo né Aqui E vamos Pera Calma Calma Foi Ó o cabrejinho Agora Vamos ver Ah tá Ela faz tipo Um minuto em a moto Nossa Nossa mas joga longe Se tem a moto Vem Tá Isso vai ser OP Isso vai ser muito forte Então A gente já Deixa isso A gente já deixa isso Por aqui Vem A gente já vai deixar ela E eu não sei se tem outra Habilidade Que a gente desbloquear Deixa eu ver Uma legal Aqui Essa uau Acho que já é meio Óbvio que ela pode fazer Né Essa daqui Se eu não me engano Essa daqui É pra gente conseguir Resistência Porque Não sei se vocês sabem Mas o de terra É mais algo Tank É mais algo Que tipo A gente vai Pegar todo o dano E A gente ficar de boa Com todo o dano Assim A gente precisa disso Pra ser o de terra Então Basicamente A gente tá muito Na vantagem Na primeira guerra Porque a gente vai ter Essa habilidade E eu tenho que ver ela agora Eu tenho que dar Eu vou desbloquear ela Que eu acho que ela deve ser A mais forte do de terra Tipo A mais forte Mesmo Então Deixa eu vir aqui Na minha casinha Que é bem aqui Isso Vamos Deixa eu vou guardar Tudo isso aqui Que eu acho Que eu vou usar Uma hora Então Deixa eu pegar Mais scrolls Eu tenho só mais Dois scrolls Então é Vamos lá O K agora E a gente vai desbloquear Esse daqui Esse daqui A gente vai desbloquear Esse daqui E esse daqui Vai ser o F Beleza Desbloqueamos esse Aí agora A gente vai desbloquear O A O A Que eu acho que vai ser da hora Vamos aqui E foi O A Vai ser o G Então vamos Vamos lá Eu quero Eu quero mostrar pra vocês Que eu tô ficando forte Mano Eu tô ficando forte E vamos apertar o G agora E ele levanta Uma parede Que a gente fica atrás Assim pra se defender E vai ser muito bom na guerra Vai ser Finalmente Incrível na guerra Então Deixa eu pegar isso aqui E sacar ali Só pra mostrar Que eu tenho Tá Isso vai ser Incrívelmente bom na guerra Deixa eu Vim aqui Pera Joga isso aqui Bora Tá Eu vou vir aqui E Agora eu vou apertar o F E eu começo A ter resistência E Mano Eu começo a ter resistência É muito OP Agora o G Foi Tá É Isso vai ficar Aqui tá de boa também Mano Isso vai ser muito bom E eu também posso dar isso aqui Pra puxar bloco Deixa eu ver se vai Não vai Tá Eu não posso puxar bloco Dual Então isso é um problema Mas galera A gente já desbloqueou Bastante nossos poderes Só que No próximo episódio Eu quero já ir atrás De alguém Pra formar uma aliança Eu preciso formar uma aliança Mas é possível Porque a guerra É no episódio 5 E se a gente deixar acontecer Eu não vou ter time E eu vou ficar sozinho Então Eu preciso ir atrás de alguém Pra formar um time Pra formar um time comigo Porque Eu não sei Pera Sai Nossa Veio Olha isso Eu consigo puxar vários blocos Só de uma vez Mano Ó Ó Nossa Veio Mano Tipo Isso até que demora pra matar Mas é muito a pena a guerra Porque vai jogar o cara pra longe Eu já aproveito Pego de novo os blocos E E mando o cara longe Velho E mando o cara longe Mano Isso vai ser Muito a pena Então ó Deixa eu sair andando por aqui Pra testar mais Nossos poderes Hum Mano Aqui tem muita árvore Velho Eu peguei um lugar Muito bom pra morar Eu vim lá de trás Eu não vim daquina de frente Eu vim por ali Então tipo Eu peguei um lugar Muito útil pra morar Mano Eu literalmente Peguei um lugar útil Ó O que a gente pode fazer Na guerra Eu tô pensando Uma estratégia aqui Que eu vou ficar assim ó Pegar vários blocos De uma vez Tá ligado E ficar Metralhando os caras Como se fosse uma metralhadora mesmo Tá ligado Que eu posso usar isso na guerra E isso vai ser muito útil E uma coisa Comenta como que tá o pessoal Na guerra Porque eu tô ligado Que tem gente muito forte Nessa guerra Então comenta como que eles estão Comenta se eles estão fortes Se eles estão fracos Comenta aí Então é isso aí Ó O que a gente pode Aqui ó Eu vou tacar isso no céu já Mano É sério É muito OP Nossa Mano Isso aqui é uma metralhadora Literalmente uma metralhadora Eu posso pegar cinco blocos Tá, 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 tá Mano É uma metralhadora E aí eu Eu tô me atacando Eu uso o G Aí eu tô com pouca vida Resistência Vou me atacar Tá de boa Mano É Eu tenho literalmente A melhor estratégia De todas Eu Mano Véi Aí ó Tá vindo pra cima Pou Já toma Tá vindo de novo Tá vindo de novo Pou Mano Esse vai ser muito útil Então se vocês querem Mais um dia Avatar Guerra Comentem Deixa o like Porque lembrando Que tem um vídeo todo dia Aqui no canal Ao meio dia É isso aí Falou Foi E tchau Ao meio dia Não Falei errado Desculpa